Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler com você Isaías no capítulo 5 e o versículo 20. Acompanhe essa leitura comigo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem e mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábio aos seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebidas fortes. Então Isaías está orientando, trazendo uma profecia àquele povo. Aquele povo ele dizia, Isaías diz, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce amargo. Deus ele percebeu que o povo de Israel, eles usavam de estratégia para conseguir benefícios do povo. Eles, o que era mal, eles chamavam bem. O que era bom, eles chamavam de mal. Eles invertiam a situação, para se beneficiar do povo. É o que muitas igrejas, o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Eles usam de artimanhas, para se beneficiar das pessoas. E tudo isso, as pessoas não conseguem observar, porque não leem a Bíblia Sagrada. As pessoas não conseguem ver, porque elas não leem. Elas não conhecem a Bíblia. E aí, elas vão pela emoção. E aí acontece o que? Ai dos que ao mal chamam bem. Aí acontece o que? No período de crise, os pastores, muitos deles, começam a dizer. Você tem que trazer o seu dinheiro, porque é na crise que a coisa fica boa. É na crise que Deus vai te abençoar. É só você trazer todas as suas economias. Ai dos que ao mal chamam bem. Ai quando é no período de bonança que você está bem. No período em que a crise foi embora, o emprego está bem. Ai eles começam a dizer que é um mau período, porque você não vai usar a fé. Eles começam a dizer que esse período de comodidade. Você está de carro novo, de casa e tudo isso. É um período ruim, porque você não está usando fé. É isso que eles usam. Vocês precisam entender esse tipo de trabalho que está acontecendo nas religiões. Ao mal eles chamam bem. Quando é época de fome, de escassez de alimento, eles dizem que é a melhor época. Porque é a época de você usar a sua fé. É a época de você dar o seu tudo. Porque é nessa época que você tem que mostrar quem é você diante de Deus. Ai quando é a época da prosperidade. A época que Deus escolheu para abençoar a sua vida. Eles pregam que você tem que sair dessa zona de conforto. Que você tem que vender tudo para você honrar na sua fé. Para você ser abençoado. Que o momento de gordura. O momento dos sete anos de bênção. O momento dos anos de carro novo. O momento de um emprego bom. O seu momento de felicidade. Eles dizem que esse momento é o pior. Quando você está na crise. Eles dizem que é o melhor momento. Mas quando você está no melhor momento. Pregado por eles. Eles vão dizer que você está no pior momento. Começa a observar isso aí para você ver. Que eles invertem os valores a todo instante. Para você. Porque para eles é bom. Quando está em crise. Eles querem que você leve as suas economias. Porque Deus vai te trazer o dobro. Mas quando você está na bênção. Tão pregada por eles. Eles vão dizer que você tem que sair da zona de conforto. Você não pode viver esse conforto. Você não pode viver essa vida abençoada. Que tem algo de errado. Se você está vivendo em muita abundância. Tem algo de errado. Começa a observar essa inversão de valores religioso. Essa inversão de pregação nos púlpitos de muitas igrejas. Mas presta atenção nisso. E você vai comentar aqui nesse vídeo depois. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho. E homens forçosos para misturar bebida forte. Então meu irmão. Você precisa aprender. Esses homens eles são sábios aos seus próprios olhos. Porque eles estudam. Eles são estratégicos. A abusar da sua fé. Eles são estratégicos. A abusar da sua crença. Ora. Você precisa que Deus te dê um bom emprego. Que Deus te dê um carro. Que Deus te dê uma casa. E quanto Deus te dá. Quando Deus te ajuda a conquistar. Eles estudam uma outra estratégia. Para tomar isso de você. Para dizer que você tem que vender. Que para você mostrar que tem fé. Você precisa vender carro. Vender casa. Vender isso. E comprar tijolinho. Comprar perfume. Comprar amuletos. Meu querido. Saia dessa vida meu irmão. Estuda a Bíblia crente. Para de tomar paulada na cabeça crente. Para de tomar paulada meu irmão. Basta você estudar a Bíblia Sagrada. É simples assim. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã. Com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã. Eu te vejo aqui amanhã. Eu te vejo aqui amanhã. Obrigado.